Música Neste domingo, dia 15 de novembro, você, eleitor, escolhe os próximos representantes para atuarem no Poder Executivo e Legislativo de Santa Maria pelos próximos quatro anos. E você sabia que tem como acompanhar os resultados das eleições no dia da votação, na palma da sua mão? Isso mesmo, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, disponibilizou dois aplicativos que atribuem mais transparência ao processo eleitoral. Por meio do aplicativo Resultados, qualquer pessoa pode acompanhar e obter os resultados das eleições em sua cidade a partir dos votos já apurados. Após a instalação do aplicativo, basta adicionar a unidade da federação e o município para qual se deseja acompanhar o resultado do pleito. Já o aplicativo Boletim na Mão, disponibiliza ao cidadão uma cópia digital dos resultados das sessões eleitorais, para que assim o eleitor atue como um fiscal das ações durante o pleito. Ao aproximar a câmera do QR Code, o usuário pode obter uma cópia do total de votos e outras informações da sessão eleitoral. Os dois aplicativos podem ser instalados gratuitamente em qualquer dispositivo móvel. Basta você acessar a loja de aplicativos do seu celular, a Google Play ou App Store. Acompanhe esse e outros conteúdos, inclusive a movimentação das eleições, ao vivo aqui no canal aberto 18.2. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania.